É sério isso? Eu morri. Yuzuki Urameshi. Eu vou ressuscitar você. Em troca, será um detetive sobrenatural. É uma condição muito boa para recusar, não acha? Eu percebi que tem muitas pessoas que acreditam em mim. E vou protegi-los a todo custo. Douguri, eu tenho um novo serviço para você. Tomara que esse serviço seja dos bons. Eu fico louco, mas um sorriso me faz entender, saber porquê. Alguém esquece a dor e encontra no amor a força para poder dizer... Arigatou doza e... Arigatou! Não conheci o outro mundo por querer!